Eu só quero dizer que eu recebi, gente, a gente é sempre ocupado de um MPB e a conversar comigo, precisamos ser preocupados com o entendimento interno do MPB. A partir do MPB, nós sempre mantivemos de algum modelo. Evidentemente, quero prestar que eu ajude a facilitar a possibilidade de uma eventual provocação da data, que está ajustando o dia sete, o primeiro ponto, e o segundo ponto pretende que se faça uma convenção presencial. Eu prometi a eles, disse a eles, com investimentos, com economistas, mas eu iria conversar com o presidente do primeiro ano, e verificar essa possibilidade, especialmente sugerir a Obaleia, que faça uma reunião com o grupo do MPB e conversa.